Um estudo mostra que a poluição do ar na cidade de São Paulo está acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Olha só que nascer do sol bonito, com o tempo limpinho. Mas calma, que essa imagem não é de São Paulo, não. A capital amanheceu nublada, em boa parte por culpa da poluição. Você que mora na cidade, sentiu a qualidade do ar piorar nos últimos anos? O grande São Paulo é assim, pesado, né? Poluição é terrível mesmo. Muita secura no nariz, na garganta e os olhos que ficam ardendo. Se o material particulado é aquele material de micropartícula menor do que 2,5 micrômetros, esse é um material que vai além das vias aéreas, ele chega no alvéolo pulmonar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele pode causar doença sistêmica. Então aí a gente está falando de câncer, a gente está falando de arritmias cardíacas, a gente está falando de doenças do aparelho circulatório. Exatamente, infarto e AVC. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição do ar no mundo. Um levantamento do Instituto de Energia e do Meio Ambiente apontou uma situação preocupante. Nos últimos 22 anos, São Paulo registrou a poluição do ar acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Em algumas regiões da cidade, esse número é até quatro vezes maior. Não é só a poluição dos carros que deixa a concentração de poluentes alta na atmosfera. Temos muitas indústrias na região metropolitana de São Paulo e poucas áreas de dispersão de poluentes, poucas áreas verdes na capital paulista. Ainda temos uma dificuldade muito grande de dispersar os poluentes da região metropolitana, das indústrias, das casas. Desse jeito, quem mora na cidade é obrigado a se adaptar ao tempo seco e à poluição. Você tem que fazer lavagem com sorinho ou usar um medicamento próprio, mas sim, a gente cuida mais, toma mais água.